O fim de tarde de ontem chamou a atenção de muita gente, olha só o pôr do sol que maravilha com direito até a arco-íris. Recebemos essas imagens lindas do José Sandrini, da Emília Jurac aqui de Curitiba, do João Carlos de Campo Largo e do Paulo Lopes, que registrou a neblina de hoje cedinho também na região metropolitana de Curitiba. Participe você também e mande as suas fotos para o nosso WhatsApp no número 419-9181-0569. A despedida do inverno será também a despedida desse tempo chuvoso no estado, pelo menos neste fim de semana, viu gente? Dá uma olhadinha aqui, o primeiro dia da primavera será ensolarado, muito sol e calor na capital, máximo amanhã de 29 graus. Olha, nada, nada de chance de chuva. Na segunda-feira, aí sim, a chuva retorna aos poucos aqui para a região da capital, mas observem que ficará com o tempo abafado, a máxima fica nos 30 graus. No interior do estado, o cenário para amanhã é o mesmo. Em Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Campo Mourão e Guarapuava, a máxima não passa dos 29 graus. Para quem vai para a praia, gente, vai ser bom demais esse fim de semana, viu? A máxima chega aos 31 graus no litoral.